Música Seguinte rapaziada, vídeo novo se iniciando, tô burro na área e agora eu vou começar a fazer brincadeiras aqui na mansão do tipo. Qual que é a brincadeira que eu puxei? Alô, alô galera, aqui a Gabizinha na área, então... A brincadeira do troca. A brincadeira do troca-troca, amanhã, no caso que vai ser... Segundo ou domingo? Domingo. Domingo, é o seguinte, amanhã é domingo, pra nós é domingo também, a gente vai fazer uma brincadeira, os homens vão ficar como? Com maquiagem e as meninas sem maquiagem. E quarta-feira, os meninos vão usar roupa de menina. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Mas é o seguinte, eu não falo o seguinte, eu também concordo com ele. É do maior para o menor, ou seja, os maiores, vocês homens, vão ter que usar maquiagem, e os menores, só por último. Ou seja, quem é a maior da mansão dos homens? É o Matheus. É. Ih! Ela tava crente que era você. Não. Mas e aí, o Brox, vai colar amanhã aí? Não colou nada. Então, você... Aqui a Gabizinha falando com... Brox. Você não conhece ele? Não. Eu conheço. Nunca assistiu o Sintonia, não? Não sei. Netflix? Já. Sintonia? Eu sei. Você assistiu aí, por que que é o Sintonia na Netflix? Ai, gente, eu tô perdida. A série que o Clodo fez, você nunca assistiu, não? Eu não sei, tô com vergonha. O que você achou dela, pai? Ela é da hora, mano. É o hype, ela? Você é louco? Ela é desenrolada, desempenha. Tem que dar um pior pra ela na favela. Ok. Tá bom. Dar um pior pra ela na favela, pai? É, mamãe, não. O que que tu me diz amanhã dos homens se vestir de mulher e as mulheres sem maquiagem? Ah, mano, vai da pessoa, né, que tu participar. Você vai participar, pai. Não, calma aí, não tô afirmando. Você que tá falando, certo? Já do homem que vai participar aí tem que ter uma regra, do maior ou menor, que vocês acham? Sim. Vocês concordam? Saiu, sem maquiagem, você junto? Não dá, é tatuagem. É, é o caramba. Eu vou ser o primeiro a lavar seu rosto amanhã, pegar, jogar no tanque aqui e vou lavar essa cara. Não, vamos. Vamos. Que inventou essa brincadeira aqui? A Gabi. Não. Eu só tô defendendo as minhas. Não, ela inventou outra. Fala outra. Tá, a outra? Ah, a outra. Amanhã, o senhor Tiago vai... Vem cá, não. Chega aí, não. Chega aí, pai. Chega aí, pai. Chega aí, Anor, rapidão, velho. Amanhã você vai ser o... Hoje já vai maquiar já. Por que eu hoje? Você é o menor, pai. Não, não. Ah, não tá mal, né? Tá? Nossa, eu tô tratando de engada, hein? E aí? O Vênus também? Todo mundo, pai. Não! Imagina o Vênus, se quiser. O que eu sei, mas imagina. Manhã é o dia do troca, pai. Os homens vão ficar de maquiagem e as meninas sem maquiagem. Vou ficar mais na hora pôr roupa de mulher também? Não, outro dia. Manhã já, ficou vestido. E a Gabi deu ideia, pior ainda. Vem cá, Gabi. Como que é o dia de dar nudez aqui? Um? Um samarão pra todo mundo nu? Sei louco. Ela que falou. Foi ela. Vai tomar sua água. E aí, filho? Chamei água aí, pai. Não, se liga. Foi a Gabi que falou. Mano, Gabi, vem cá, vem cá. Eu falei... Qual faculdade você veio? Lançou. Qual faculdade você veio? Ai, não posso falar disso. Fala. Não, porque galera, essa menina deu trabalho na faculdade. Cinco anos, toda festa, você dava PT, não dava? Não. Não, né? Você bebe? Não, pior que não. Era de fora. Você bebe? Sim, bebe. Bebe, porra. Ah, eu trabalhei num pub, né? Tipo, eu com o outro ano não, mas a gente não bebia. Daí era de fora, a gente cuidava das pessoas. Você já namorou? Não. Nunca namorou? Namorar de ter anel no dedo, não, mas namorar... Boa, não! Chega aí, pai. Ah, não, vai, vai, vai. Não, não, não escuta. Ah, não, faz. Não, fala que lógico já veio lá, né? É, vai. Vai ver aí, pai. Chega aí, pai. Não, tá aqui mesmo? Chega aí, pai. Deus te dando. Bate, brota no miolo aí, enxame. Não, não. Não, brota no miolo. Tá querendo apabonar aqui, hein, companheiro? Você é um malandro, tio. Boa, não, é o seguinte. Você ficou malandro em São Paulo? Não ficou? Aí tá todo um menininho, esse cabelinho dele. Olha o cabelinho dele. Você não conseguiu enxarar. Você já... Você já namorou? Não, só pergunta, pai. Ela respondeu. Nunca. Ela também não. Você já namorou, Tiago? Olha lá. Você já namorou, Tiago? Eu já namorei, já. Já? Já? É? Já. E aí? É isso aí. É isso aí. Essa é a pergunta, sabe? É. Pode ir embora? Acho que o anão é um aquanilu sem chance, sabe que é um sem chance, né? O que é isso, sem chance? Já assistiu o cara de Lu? Pô, faz um tempo. Aquele pequenininho lá que tem lá no cara de Lu? Certeza, filho. E aí? O anão não namorou, você também não. É o destino? É o destino. Então, pai, é isso aí, galera. Uma samaramba aqui. Tchau, fui. Não, pera aí. Isso. Um, dois, assim? Aí, um, dois, de novo? Ah. Um, dois, de novo. Um, dois. Oi? Não, pai, desligo. Não, a barraca tem. Não, um, dois. Não, acho que se ele cair é mais. É isso aí. Vou subir. Três. Vai. Dez. 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 Quinze. Quais? Vai. Dez ezessete. Você conta um dois. Dez e oito? Vai. Dez e nove. Mais uma. Vinte. Coloquei uma isometria para as meninas aqui. Gacha mais, Sabrina. Uai, eu tô quase aqui. Nossa, tá Vai, não deu É dois minutos Tá achando que tem mansão não tem custo, pai? É, mano Mil colherzinha chegou aí, ó Chegou mil colherzinha A tarde, cinco mil copos descartáveis Caralho E aí, treinaram aí? Mano, eu tô morto, na verdade Comeu? Tomou Whey? O bom é que a relação tá top Pegaram os Beagle Boys, ficar dançando A casa tá uma loucura, mano Tá curtindo, não curtiu? Peguei no flagro, no selfie, hein Tô louco Eu vou te falar que vai fazer card de madrugada Que é o Tcholão? É Você já desistiu do Tcholão já Eu não desisti, eu tô aqui, ó Vamos fazer card Você não desistiu ainda? Não, todo dia Mas eu desisti do Tcholão Deve ter até um cara, pai, querendo te comprar por cem reais Mentiroso Sério, velho? Você vendeu? Vendi, quase vendi, pai Tava na negociação ali Prato também descartável Colher Aqui é o nosso O nosso Estoque, né Chegou o Whey também Quer dizer Eu tenho o Whey, né Na realidade eu recebi esse pagamento aqui Da Da Pitogen Em Whey Na época E Tive umas 5 mil doses lá em casa Que eu utilizo Pra dar pros seguidores Mas quando tá Pandemia Eu trouxe aqui pra mansão Whey Falta em tudo, ó Olha os copos também Falta de copos Todos os copos aqui, ó 12h20 da manhã Olha o que que tá rolando aí, ó Rolou? Bem Estamos na câmera Leia com o Açaí A gente se apresenta Você tem que gravar Só sai o som Se for daqui, ó Então se você tem que apresentar Oi, Açaí Uri Você tem que gravar Ele quer me ensinar Como faz Vai Oi, Açaí Uri Mano, é só a Gabi Oi Oi Beleza, então Vamos conversar Hello Qual é o seu nome? Hello Meu nome é Samuel Pintor no Alô Aqui da casa O que que você está fazendo Nesses exato momentos Se você não está dormindo Posso saber? Eu sei a resposta A gente pediu primeiro pra ele Ele tá fazendo Deixa eu falar Vocês entenderam Que a gente está conversando Com o Pitogen? Vitor O Alves Que a gente escreveu No WhatsApp Mensagens E você reclamou Domineira Dia dos Pais Fazendo aquele cardiozinho Na esteirinha Aquela visão Monstruosa A Gabizinha ali Só no treino Mas no cardio Fazer uns Trinta minutos Que eu tô falando Meu pai dá um abraço A ele Pergunta pro Lan Se ele vai pra balada Ou ele vai treinar Tá com roupa de balada Você vai pra balada Ou você vai treinar hoje? Não Hoje eu vou treinar E você vai pra balada Ou vai treinar hoje? Não Eu vou treinar hoje Comer um churrasquinho Quem tá na vida boa É outras ideias Mas fala pra ele colocar roupa de treino Isso aí é roupa de treino Pai? Roupa de balada Parece Essa daqui é a roupa de treino De hoje Porque daqui Eu vou pro churrasquinho Hoje nós vamos fazer um churrasquinho Pra comemorar o dia dos pais Como eu também não tenho pai E o Toguro também não tem Vamos se juntar E vamos fazer filhos Não tô brincando Hoje é o dia dos pais E você? Já comemorou? Já Mas na real Vamos lá Seu pai existe, pai? O meu existe Mas não Na verdade Eu acho que ele não existe mais Mas Eu nunca conheci ele não Mas você conheceu seu pai? Conheço Mas não dá atenção Fui lá ver ele hoje até Deu um presente pra ele Um abraço Ah, você sabe como é, né, mano? É tipo Eu espero Poder ser Nada contra meu pai Mas eu espero Poder ser tudo pro meu filho Que meu pai não foi pra mim É isso aí É isso que eu vou falar Então, tipo assim Minha mãe foi o meu pai também pra mim Acho que sua mãe também foi um pai pra você Então hoje é dia dos pais Não só pros pais Mas pras mães que são pais De todo o Brasil e do mundo Tamo junto Pra cima E você? E você, meu nome? Tá sumido aí? Qual foi? Ah, por causa que o Deve tá Aí Machucou o braço? Não, onde é aquela festa com piscina? Lá onde que vocês foram? Não, nós tava brincando na piscina, né? Ah, brincando mesmo? É, no pula-pula E aconteceu dele cair Aí na hora que ele caiu Ele, tipo, quebrou o braço, sabe? Aí na hora já levantei Já, já fiquei desesperado Já, já comecei a chorar Já comecei a falar Ai, meu Deus E na hora que eu não Aquele negócio me agoniou, mano Mas quem quebrou, você ou o seu amigo? Ele Ó, essa parte aqui do outro Tava aqui E aqui quebrou Essa parte aqui Aí ele fazia Aí Aí o braço dele Tava assim Aí ele fazia bem Eu ficava assim Ai, meu Deus E ele chorou muito? Não, ele não chorou não Ele falou que foi Eu que assustei ele Mas você socorreu ele? Sim Você assustou ele, meu irmão Eu assustei ele Eu vi o negócio Eu vi o negócio todo já E aí você tem a filmagem Que filmagem, mano? Ah, deve ter Então o que ele não sabia é o seguinte Tinha uma câmera escondida Filmando toda a situação Coloca aí na tela Não tô brincando Mas é nóis, mano Aí toma cuidado Mas ele saiu hoje do hospital Qual o nome do seu amigo? Nem na IDF lá Que tava com ele Fala aí, tomando sal pra ele Fala melhor Melhor pra você, menor Fala aí É nóis, meu parceiro Fica com Deus aí Quebrando braços E arrasando corações Não, mas aí Sabe por que eu me desesperei? Não, mas antes de tudo Você não me ouve o que? Fejuca, né? Você que é o fejuca, né? E por que você se desesperou? Por causa que, tá ligado? Quando ele quebrou o braço O osso rasgou a pele, tá ligado? Aí o sangue ficou espiando E aqui também Caralho, você não é isso Aí ele ficou mexendo o braço também Assim, aí eu fiquei desesperado Aí ele falou que eu assustei ele Caralho Aí ele me mandou uma foto Do braço quebrado? Não, ele me mandou uma foto Como que tá o braço dele Nossa, sai fora E tá com o osso pra fora? Então é isso, galera Hoje é domingão Dia dos pais Hoje eu fui lá no meu pai Deu um abraço nele Igual Eu tenho um pai Mas ele nunca foi presente Nunca, sabe? Nunca Tipo, o momento todo aí da mansão Ele nunca fiderizou Mas não toma questão pra falar disso Dei lá Deu um presentinho pro velho Deu um abraço Fiquei à tarde com ele Eu marquei com o Lã Pra gente ficar junto Porque ele também não tem pai Não é que também não tem, né? Não sabe quem é Ele tá junto com a gente aí, mano Falei, vamos ficar com a gente aí E a gente vai fazer um... Pai, nós vamos comemorar o dia dos pais Com o treino de peito mais foda Que você já fez na vida, mano Sério, meu irmão? Sério, meu irmão Ah, hoje eu tô ansioso Mas confesso que estou um pouco assustado Assustado Porque era um dia pra ser um dia atípico Maquiaram ainda E o teu guru daqui a pouco Vai estar maquiado Então é isso, galera Vamos fazer um treino de peito Antes disso vamos comemorar Com a aguinha gelada E um pré-treino Estamos iniciando o treino de peito Dez repetições, tira peso Você só vai parar na décima, irmão Sete Ajuda ele lá, pai Oito Oito Nove Dez Um Dois Seis Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Seis Dez Oito Vai Nove Dez 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 Eu estou enrolando, acabei de treinar, a mãozera treinando o peito Correu das máquinas, Ramon? O que foi? Correu das máquinas? Não, tem no novo. Eu não vi você fazendo nada não Tem no novo, sem ajuda não vai O que você fez hoje de peito? Eu vi você fazendo halteres ali? Fiz um lá, que nem a Aldi que você mandou naquele dia Isso com halteres, na barra agora guiada Aqui na máquina e na barra, já E vocês aí treinaram o que? A gente treinou o peito também, mas a gente utilizou Smith A gente foi para o pack deck, depois foi para a barra Para a máquina, depois halteres e finalizou no crossover Correria né pai? Domingueira, dia dos pais E a gente vai treinar a senhorita aqui Estou errado, treino do que hoje? Treino de perna De perna? Estou errado Estou ou não? Você vai treinar junto né? Não, vou dar aula só Como assim? Já treinei perna ontem Uma vez na semana eu já fui Dá um sorriso Por que? Estou com um sorriso bonito hoje Parece para o filho da Para Thiago Bora Bora Oito Nove Fui Dez Então é isso galera Domingão, dia dos pais Estamos gravando o canal da mansão Treino da enfermeira aí Treinando A academia está Sempre tem que falar isso A academia está top BCAA Whey Água Olha aí Acabou de treinar meus amigos Vamos para cima Estou finalizando o vídeo para vocês Estou editando aqui Estou Já estou upando para vocês 1h40 da manhã Desculpa não ter postado vídeo esses dias Vários né Postei vídeo hoje Então está tranquilo um vídeo por dia Estou postando vídeo agora 2h da manhã Visitei meu pai Foi dar um presente para ele Um abraço Conversei um pouquinho com ele Queria ter uma relação melhor com o meu pai Sabe Sempre expõe aqui para vocês Eu acredito que eu como filho Exijo muito dele Às vezes ele é um bom pai Mas eu exijo sabe Se eu estou bem Coisas desse tipo E ele não é desse tipo de cara Então às vezes ele é um bom cara Se ele só não é um bom Uma boa pessoa Para perguntar Ah sei lá Mas fomos lá falar com ele Fui lá Um abraço Não sei se ele está bem Ele gostou do presente Então amanhã vamos postar com mais frequência aqui para vocês Deixa aquele like Deixa aquele comentário A academia está rolando Inclusive vou até levar meu certificado de conclusão de curso Lá para a mansão Eu acho que é um lugar melhor para eu colocar esse Esse grande currículo ali Na minha vida Fideriza no like Fideriza no comentário Tem Toguro Tem like